Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando você que nos assiste que o programa é de prestação de serviço. Então se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito de família, previdenciário, trabalhista ou alguma questão em relação à parte de empreendedorismo, mande a sua pergunta para nós no nosso WhatsApp que aparece aí na tela. É o DD51-985-946-773 ou por nosso e-mail. consumidorempauta.tv.com.br E o nosso assunto de hoje é direito de família. E quem está conosco hoje é a doutora Solange Guinteiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Um abraço. Um abraço aos nossos telespectadores. Estamos aqui novamente. Então já temos perguntas dos nossos telespectadores. Chegou agora, um pouquinho antes do programa, chegou mais uma pergunta aqui que eu vou começar por ela. Pois não. Que é a telespectadora Alice. Ela fala o seguinte. Minha mãe faleceu em 2013. Foi aberto o inventário e alguns bens divididos entre os herdeiros. Mas um imóvel não entrou no inventário, pois meu irmão morava com minha cunhada há muitos anos no imóvel. Como ele estava doente e veio a falecer, resolvemos abrir um novo inventário para este imóvel. Posso abrir outro inventário para este imóvel? Bom, aí, pelo que eu entendi, quem faleceu primeiro foi a mãe, isso? Isso, a mãe em 2013. Então deixaram de fora esse imóvel para partilhar. O que pode acontecer agora aí é fazer a sobrepartilha. Porque, primeiro, quem tem que receber são os herdeiros da mãe. Como esse imóvel não foi dentro do inventário, pode ser feito a sobrepartilha. Mas também tem um detalhe aí bem importante, que como faleceu a mãe e agora faleceu o irmão, que morava no imóvel, e os irmãos, eles mesmo deixaram ficar usando, usufruindo o imóvel, vai ter também que fazer a segunda sucessão do irmão. Se ele não tiver outros bens, aí pode ser feito no mesmo a sobrepartilha. Está bem. Porque o que se deixa para depois, e aí eles deixaram, eles estão comunicando, que eles deixaram o irmão ficar morando, porque ele era doente. Mas também, às vezes, quando tem bens desconhecidos, do próprio inventariante, dos próprios herdeiros, e aparece um bem. Aí dá para ser feito a sobrepartilha. É, eu estava pensando, porque eu até achava que não tinha como deixar, ah, nós vamos fazer, tem três imóveis, vamos deixar um de fora. Eu pensei que não tinha como deixar de fora. Tinha que fazer a partir de tudo que estava ali nas certidões dos registros de imóveis. É, o teu raciocínio está perfeito. Só que não podemos deixar de fora. Porque a gente pode, a gente quando faz, postula a abertura do inventário, e a gente sempre faz uma ressalva, porventura, bens que surgirem ou forem sonegados. Aí eles tinham conhecimento, mas não dá para deixar sem regularizar, porque o proprietário aí são os herdeiros. Nesse caso, a senhora, se eu fosse orientar eles, a senhora acharia bem deixar para depois, ou não era melhor deixar, já fazer, botar esse imóvel já no início, e deixar ele morando no imóvel? Ah, sim, aí a regularização é perfeita, porque agora ele vai ter uma nova avaliação, e vai ter uma nova distribuição. Se eu fosse advogar, dizer para você, deixem ele morando lá, faça, ele não é o proprietário único deste bem, mas façam um contrato entre eles, algo escrito, até para não dar aso a um descapião familiar, que a gente já falou sobre isso no programa, então faria, porque aí hoje vai ser o inventário dos bens atualizados, hoje. Muito bem. Bom, temos agora uma pergunta de um telespectador anônimo. Antes de levar o documento do inventário do meu pai no registro de imóveis para verbar a partilha, a minha mãe faleceu. O que faço? Reabro o inventário do pai ou faço um novo inventário? Não, aí que está. A mãe faleceu, não levaram a registro o formal de partilha. O que é o formal de partilha? Que às vezes meus próprios clientes perguntam, nossos assistidos lá na universidade. O formal de partilha é como se fosse uma escritura, simples assim. É o documento a qual recebe, faz toda a divisão dos bens, feita essa divisão dos bens, tem que registrar. Então tem que ir lá onde está a origem, seja lá Porto Alegre, Viamão, Alvorado, vai até o cartório do registro e faz a verbação de que aquela pessoa faleceu e os herdeiros seguintes são os proprietários. Neste caso aí, como não ocorreu, pode sim abrir agora, requerer a abertura do inventário do pai, e dizer que são direitos e ações que eles têm sobre aquele modo. É assim o termo técnico, direitos e ações, porque não foi registrado ainda. Mas podem registrar, sim, mesmo que ele tenha falecido. Não há ópice nenhum. É normal a pessoa demorar muito para registrar o formal de partilha? É, às vezes não tem condições dos custos, porque toda a escritura tem... Lembra que o formal de partilha é como se fosse uma escritura. Tem custos, mas é bom regularizar. Por quê? Porque se surgir qualquer impugnação do cartório do registro de imóveis, o inventário ainda está ali, as pessoas estão ali, e é mais fácil de fazer qualquer tipo de re-ratificação. Ou seja, retificar, às vezes um número, às vezes um percentual, às vezes um valor, às vezes não conta o CPF do herdeiro. A gente procura fazer tudo certinho, mas não passa. No cartório do registro de imóveis nada passa. Então, tem que re-ratificar o que foi feito. Mas nesse caso, então, ele tem que reabrir o inventário? Sim, tem que ser nos próprios autos do inventário, faz uma petição dizendo que houve uma impugnação do registro de imóveis, e aí o juiz é que determina sanar ou não. Ou no próprio tabelionato também. E essa parte da mãe agora, seria o novo inventário? Novo inventário, sim. Faz, reabre e faz o novo. Isso. Não, não, não reabre. Aí é outro inventário. É outro inventário. É que ele finalizou, pelo que eu entendi. Já está levando o documento no registro de imóveis, cartório do registro de imóveis. Então, é outro inventário, vai ter que fazer a abertura de outro inventário. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Vitória, da cidade de Viamão. Ela comenta o seguinte, tenho filhos gêmeos de quase dois anos e ao nascer o pai já era falecido. Será que tenho como registrar eles no nome do pai? Olha, tem, até dá, mas vamos por dois viés. Se a senhora é casada, a senhora tem até 300 dias do óbito, até para conseguir do nascimento até 300 dias. Então, a própria lei civil, a Código Civil, ela determina que 300 dias pode, sim, a própria mãe registrar o óbito do pai. Mas isso no casamento. O casamento é o comum, mas se for uma união estável, de repente um relacionamento com a pessoa, aí a senhora pode vir a buscar através de uma ação de investigação de paternidade pós-morte. Já faleceu e aí se investiga a paternidade. Mas sem investigação, daí tem que fazer a exumação do corpo ou pegar algum dado de família? Não, hoje se tem a própria, hoje está bem mais fácil, infelizmente. Eu que já advogo há bastante tempo, eu tive uma via muito mais difícil anteriormente. Hoje não, hoje a própria saliva dos irmãos, dos pais, dos tios. buscar a família em si para realizar o exame de DNA. Bem mais simples hoje. E se o familiar recusar a fazer, o juiz pode obrigar? Aí é aquela presunção juristanto, né? O que é a presunção juristanto para quem não estuda direito? É aquela, se negar a fazer é que algo há. Aí o próprio Poder Judiciário determina e sentencia que é o pai. Ah, nesse caso, se não quer fazer então... Precisão do nosso Superior Tribunal já aí. Muito bem. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima da cidade de Novo Hamburgo. Vivi em união estável até desde 2015 e meu companheiro faleceu mês passado. Tenho direito à pensão? Uma pergunta de direito previdenciário aí, eu vou dar meu espetáculo. Vou deixar para os meus ilustres colegas de direito previdenciário. Até pode ser feita essa pergunta. Mas sim, se ele for segurado da Previdência Social, se ele tiver vínculo empregatício, com certeza ele é segurado, porque tem que pagar e tal, contribuir para a Previdência Social, a senhora terá direito sim a buscar a pensão previdenciária, tanto para a senhora, se for o caso, e para o filho. Não sei se ela teve filho ou não. E aí, claro, o próprio INSS ele te postula documentação, dependência, aí tem lá declaração de imposto de renda, conta conjunto, dependência da própria Plana de Saúde, como é que a gente diz, beneficiário inseguro. Então, tem uma série de documentação lá, que se ela tiver união estável, ela pode comprovar o que ela está dizendo. Mas tem direito sim, se ele for. E se ele for só um contribuinte individual, aí tem os requisitos também. Tem que manter a qualidade segurada, que aí nossos colegas dizem isso na área previdenciária, manter a qualidade segurada e aí ela pode requerer. Já faça isso, né? Porque tem um período ali da data do óbito até para requerer. Não pode perder esse período. Ah, não pode demorar muito isso também. É, não pode demorar muito mesmo. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Jacira, aqui da cidade de Porto Alegre. Meu pai está com 85 anos, está sofrendo de Alzheimer, precisando de cuidados quase que 24 horas por dia. Somos três filhas, eu e uma outra irmã estamos nos dividindo nos cuidados com o nosso pai. Mas tem uma irmã que não quer ajudar, mesmo tendo condições financeiras de ajudar. O que podemos fazer para que ela seja responsabilizada, já que também é filha? Olha, Jacira, eu já passei por isso também, infelizmente minha mãe teve Alzheimer. E os filhos, vamos fazer um revés aqui, né? Os pais cuidam dos filhos, quando menores incapazes. E depois os filhos cuidam dos pais. Eu sempre digo isso, até para a gente lembrar que tem pais que às vezes não pagam pensão de alimentos. E é uma das coisas que eu busco muito dizendo. No futuro o senhor vai precisar do seu filho, tá? Porque é eles que vão cuidar da gente. Os meus filhos hoje já me cuidam, né? E não sou incapaz. Mas isso é muito bom. E voltando aí, então ela tem sim, ela tem obrigação, ela tem responsabilidade para com o pai. Tem um viés bom de buscar, tentar uma conciliação, uma mediação, para que ela venha contribuir. Até de uma terceira pessoa. Também tem uma ação judicial para ela passe a contribuir, já que ela não quer, né? Se responsabilizar nos cuidados, que são muitos, João. Não tem ideia do que é uma pessoa com Alzheimer. Só tem quem realmente passa, que foi o meu caso. Então, o que eu quero dizer? Busca, sim, pela via judicial, uma obrigação para ela contribuir. Se ela não está presente, pelo menos ela vai contribuir para que as irmãs busquem até uma cuidadora, né? Faça isso de uma forma bem mais suave, para que não seja, de repente, olha, o que é obrigado a fazer, brigar e etc. Também tem, né? Tem a delegacia do idoso, pode fazer uma ocorrência, né? Esses tempos até teve um caso bem sério aí, que o filho foi e largou o pai, né? Na frente da... Na casa do irmão, acho. Isso aí saiu do irmão e os dois estão respondendo para os reais, os dois, né? Porque não pode haver o abandono. Neste caso, não houve, porque as outras duas estão tomando a frente aí, para que a mãe tenha o conforto no final da sua vida. Não, meu pai é um paciente ecológico, né? Então, eu me envolvo bastante nos cuidados dele, né? Ele tem cuidadoras e eu falo, minha filha, ó, daqui a uns anos aí tu vai cuidar do pai. É, não, a gente fez um bem e eles também vão fazer para a gente. Vai demorar, mas vai chegar talvez. Mas nós não podemos negar isso, concorda? É o nosso futuro. É isso aí, graça. Os filhos vão cuidar de nós. Bom, a conversa está muito boa, mas vamos fazer um breve intervalo e já, já voltamos. Te esperamos aqui. Bom, falei que era rapidinho, né? Lembrando você de casa, que nos assiste, né? Que se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito ou empreendedorismo, mande a sua pergunta para nós no WhatsApp que aparece aí na tela. O DD é 051, o telefone é 985-946-773 ou para o nosso e-mail, que também aparece na tela, consumidorempauta, arroba, tve.com.br. Hoje estamos falando sobre direito de família e quem está conosco aqui é a doutora Solange Guinteiro, que está esclarecendo todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, doutora, já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é o nosso telespectador Douglas, aqui da cidade de Canoas. Pago pensão de alimentos para minha filha que fez aniversário em setembro e completou 18 anos. Posso parar de pagar pensão alimentícia automaticamente? Olha, já vou dizer que não, porque tem que ter uma decisão judicial para que isso aconteça. Se vem descontando a folha, não vai cessar automaticamente. Mas entre com a ação de exoneração de alimentos ou até mesmo de revisão. E aí um pitaco da Solange aqui, verifique se ela não precisa realmente da pensão. O senhor continuar contribuindo, porque com 18 anos, às vezes, acho que na maioria das vezes, eles não conseguem se autossustentar. Então, propicie aí, porque até os 24, se ela estiver estudando, o senhor vai ser obrigado a pagar a pensão, até para que venha buscar algo e, no futuro, tenha uma profissão, um técnico, seja lá o que for. Mas o senhor não pode cessar, não. Ou então, converse com a sua filha, faça um acordo e veja quanto que precisa. E contribui para que isso dê a continuidade, até para que ela estude. Mas tem que conversar com ela e tem que levar no juízo, tem que formalizar. Não, não dá, é. Porque aí ele está sujeito a uma ação de execução. Se tiver uma decisão do juiz, ali é um título. Nem eu digo para os meus alunos de Processo Civil 3, é um título. Se é um título, pode executar. E é um título judicial. Bom, temos aqui a pergunta da Ana Luíza, daqui da cidade de Esteio. Ela falou o seguinte, tem uma união estável há cinco anos, meu companheiro está sofrendo uma execução por estar devendo alimentos aos filhos do primeiro relacionamento. É possível um bem imóvel que está só no meu nome ser penhorado pela dívida do meu companheiro? Sim. Sim? Sim. Agora eu vou explicar. A união estável caracteriza como se fosse casamento. Sabemos disso? A própria nossa Constituição, ela prevê isso. Então, se caracteriza como se fosse casamento, se esse bem imóvel foi adquirido, agora eu vou explicar, que eu falei, na constância da união, pode servir, e o nosso Tribunal de Justiça, ele prevê isso. Porque metade do bem é dela e metade do bem é do companheiro. Então, pode sim vir a postular a penhora. Bom, mas se ela comprou esse imóvel antes do relacionamento, está liberado? Não posso dizer que sim de uma forma direta, sim. Se foi à vista, está liberado. Se foi parcelado, não. Aí, aquelas parcelas que pagou durante o companheirismo também se partilha. Porque não há... Veja, durante a união estável, tudo entra. Tudo. Até os parcelos. É, porque às vezes se tem, se compra um imóvel financiado, e aí aquelas parcelas que foram pagas, elas são, sim, passíveis, olha só, passíveis, de ser até penhorado o bem. Então, muito cuidado aí. Bom, agora a pergunta do telespectador João, aqui da cidade de Porto Alegre. É interessante essa fixação de alimentos aí, que ele fala que era 210 reais, e hoje ele não tem mais condições de pagar. Hoje, até as decisões dos juízes, mesmo que seja acordo, mesmo que seja uma sentença, o que eles fazem? Eles fazem, assim, 20% do que você recebe como empregado, com CLT, serventuário, seja lá o que for, e já fixam também, em caso de desemprego, aí 30%, salário mínimo, 40%, aí é entre eles, dependendo dos fatos e das provas do processo. Neste caso aí, parece que não. Então, ele vai ter que entrar com uma ação de revisão de alimentos, não exoneração, né? E aí, sim, dizer, provar, comprovar de que ele foi demitido, não tem mais vínculo, e aí reduzir o valor, porque senão ele está devendo os 710, cada mês que passa. Então, corra aí, né? Eu coloquei lá, disse o João, vai e peça já uma revisão de alimentos hoje, a partir de hoje, que o senhor é devedor de 710. É, vamos supor que se ele não fizer nada e não pagar, o que vai acontecer com ele, doutor? Aí é um cumprimento de sentença, porque já tem uma decisão, o antigo e tão conhecido de todos, execução de alimentos, mas hoje tem que falar de uma forma atual, né? De acordo com o Código de Processo Civil, sou pena de prisão civil. Um primo de uma amiga minha foi preso. Sim. Foi preso, ele estava desempregado, dele arrumou, dele não falou nada, ficou quieto, e daí ele arrumou o emprego e uma semana depois foi preso. Depois ele ficou quieto, ele não falou que estava desempregado, não se manifestou, daí chegou até um ponto que... É, só que, vamos fazer um adendo às colocações, claro que foi assim que chegou, né, João? Mas ele é intimado e em três dias pagasse a pena de prisão civil ou justificar por que que ele não conseguiu pagar. Ele ia dizer, ah, estou desempregado e tal. O desemprego também não é justificativo, certo? Porque ninguém... Sempre eu digo assim, e é importante referir isso, os filhos, por mais que o pai esteja desempregado ou a mãe, que mãe também paga alimentos, se for o caso, eles têm que continuar sobrevivendo, vivendo, né? Ele se alimenta, tem escola e uma série de coisas. Então, o que a gente diz para aqueles pais que estão desempregados e que, de repente, não têm condições de pagar? Paga alguma coisa. E, com certeza, o senhor está recebendo algum auxílio durante um período, se tiver vínculo, ou vai fazer alguma atividade. O seguro-desemprego. Isso mesmo. Recebeu uma rescisão. Com certeza. Então, isso é bem importante chamar a atenção, por isso a coerção. Prisão civil é uma coerção para que paguem os alimentos, porque os filhos precisam. Bom, tem aqui uma pergunta do Carlos de Canoas. Estou separado, de fato, há mais de cinco anos, mas até hoje não estou divorciado. Nós temos um filho e ainda estou solteiro. Caso venha a falecer, minha ex-esposa tem direito aos bens? É, se tem bens, se separaram, ela tem direito à amiação. Amiação, porque não é nem sucessão, não sei qual foi o regime, nem nada, mas ela tem direito à metade. O que eles podem ter que fazer agora é regularizar. Ela é a meira dos bens, que já era deles, a não ser que tenham feito um pacto antinopcial que nada se comunica, que acha que não é o caso. Não é o caso. Ele está perguntando. E aí o filho também vai receber. Então, nesse caso, a ex-esposa, que na verdade, para fins civis, ele é casado ainda, né? Casado. Então, ela vai ter direito, respondendo o seu caso, vai ser, vai ter direito. Bom, tem a pergunta aqui da telespectadora Maria, da cidade de Gravataí. Foi marcada a audiência no processo em que pedi pensão para o meu filho com 10 anos de idade. Eis que o pai dos meus filhos paga um valor quando quer e não tem dia fixo. Gostaria de saber o que vai acontecer na audiência. Ah, boa pergunta, né? Assim, que bom que a senhora foi lá e regularizou a situação, porque o pai paga, esse pai paga, mas paga quando quer. E aí ela, com certeza, tem dias para toda a manutenção e criação do filho. Bom, a audiência de conciliação, de acordo com o nosso Código de Processo Civil, ela é proposital até para que as partes façam esta conciliação. Vai até lá, o juiz vai, os seus advogados, seus assessores jurídicos, seus defensores públicos, e nesta audiência o juiz tenta o quê? Uma conciliação, isso é previsto no nosso Código, a senhora vai lá e aí quem mais fala são as partes. Isso é bom, né? Para que... E aí o juiz já, no mínimo, nesta ação aí, ele já deu uma liminar, que a gente chama de alimentos provisórios, para fixar para o pai já pagar, né? Porque a audiência, com certeza, não é designada no mesmo mês. Mas ela está preocupada como? Mas fale com o seu advogado, seu defensor, né? Quem lhe assiste aí, juridicamente, e a audiência tranquila. É uma audiência de tentativa de conciliação. Aí, realmente, depois, né, para as provas e tal, terão mais uma audiência, que é a audiência de instrução e julgamento. Aí pode demorar. É, mas essa questão do valor que ele tem que pagar, o dia que ele tem que pagar, nessa primeira audiência, já é definido, já, acho? Sim, não, já quando o juiz despachou, né? Liminarmente, lá, ele botou até o décimo dia útil, pagar x% salário mínimo, ou se ele tem vínculo, né? Ela não nos explica aí. Ou então, 20% quanto que ele ganha, deduzidos os contos obrigatórios. Então, tudo isso tem, tá? Lá, de uma forma, é liminar. Mas, de repente, na inicial, ela não disse, olha, ele tem outro filho, ou não tem. E aí, nesse momento, ele está na defesa. Porque aí, ambos, né? O filho tem direito de receber, tem. De repente, o juiz fica sem 30% dos seus rendimentos. Aí, é alto? Não, não sei se é alto. Depende das necessidades e da possibilidade dos alimentos. Então, a gente tem uns um minutinho e meio. E acho que essa pergunta só vai começar a responder hoje. Outro problema, a gente teve que voltar, que acho bem importante. Que é uma anônima aqui da cidade de Esteio. Foi comentado no programa sobre mediação familiar. Gostaria de saber como funciona e como posso pedir para que meu processo vá para mediação familiar. Muito bem. Assim, é difícil falar bem rapidinho sobre mediação familiar. Quero dizer assim, mediação, de acordo com o nosso código, também, é algo inovador. Já existia antes, mas quando vem uma lei que determine tal que é o nosso código. Mediação familiar é fazer com que um mediador familiar, ele acolha vocês e tente um diálogo. É bem mais extensa, uma, duas, três, quatro sessões, se for necessário. É só requerer para o juiz que seja encaminhado ao Sejus, que é onde tem todos os mediadores familiares, que eles vão aí marcar uma sessão e aí é feito com as partes. Pode os advogados estarem presentes, pode os advogados serem dispensados. É bem interessante, por quê? Porque na mediação familiar, vocês vão resolver os conflitos de vocês. E não vai ser uma... Se vocês resolverem, pode até ser parcial, só para ter uma ideia. Mas se vocês resolverem os conflitos de vocês, não será dada uma sentença, aonde às vezes vocês não, com certeza, não ficarão satisfeitos. Então, Solange, muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa. Até. Então, agradecer ao pessoal de casa pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau.